Começou a primeira treta da semana, rapaz! Quadro novo. Viemos brigar? Viemos disputar. Disputar? Eu não falei disputar, eu vim brigar. Exatamente. Eu só saio de casa se for pra brigar. Se for pra brigar, eu fico em casa. Inclusive, eu não vou nem olhar pra vocês, vou sempre olhar pro monitor ali. Eu tô olhando pra vocês ali. Tô olhando pra ti mesmo no monitor, é isso? Eu tô olhando pra Catiúcha. Eu sou a única pessoa que tô olhando pra essa câmera. Provavelmente. Treta da semana. Título. Ninguém pode criticar antes de assistir. O negócio é o seguinte, tá rolando, na verdade já faz um tempo que tá rolando uma onda aí de, ah, vai sair um filme, por algum motivo a galera decidiu que não vai ser bom, e aí o pessoal começa a entrar em redes sociais, fazer trend tops. Esses youtubers. Primeiro, né, quem acessa o YouTube? Que site é esse? Meu Deus do céu. É um crime, é nice. Não tem credibilidade aqui, rapaz. Não aguento mais. Produtor de conteúdo então pro YouTube. Tô falando de você, hein? De você. O cara tá botando pro espelho assim, é o clipe do Just Beaver e Mirror, né? Meu Deus, que homem do Deus. Just Beaver não, é o Just Be Lake. Ah, o coração falou mais alto. Essa música é muito bonita, inclusive, muito romântica. Pois é, né? Eu lembro de um mês em relação a mais com a gente. Meu Deus do céu. Não é essa treta aqui, não é esse... Essa é a treta da semana, é a vida pessoal do Joradinho. Isso é até autocrítica. Vamos fazer autocrítica antes? Pode ser? A gente também faz isso. Tu também, tu critica isso a todo. Eu não falo isso. Tu só fala mal das coisas. É hoje que eu vejo as coisas. Aham. É sim. É sim. Vamos pegar os tweets aí, Jair. Vai ser meu Twitter. Ô, Jair, bora pegar os tweets da... Twits antigos. Acesse aí pra você ler. Bora, é fácil isso. É fácil isso. Olha só. Não vai mesmo não. Não, tô entrando na luz da... Esquece. A gente faz muito isso. Sai um trailer. Sim. Meu Deus, como vai ser ruim. É que você vê o Felipe Negro. Saiu o trailer, pronto. Ricardo Hitch. Esse filme vai ser uma bosta. Antes mesmo, o filme nem chegou. Mas é porque a gente faz isso, né? Quando sai o trailer de Liga da Justiça, os trailers estão pra isso, né? É pra ou causar o hype, né? Meu Deus, vai ser o melhor filme do mundo. Ou dizer assim, vai ser um lixo. É, mas aí... Mas esse é o trabalho dos trailers, né? Dar um fio do que vai acontecer. Se vai ser bom ou não. Gerar, né? Pois é. Na verdade, tem filme que começa a sofrer hate logo quando a galera diz quem são os atores. Gente, Heath Ledger sofreu isso demais. O que é que o cara de Coração de Cavaleiro tá fazendo aí? Não, o cara de Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, eu não aguento mais. Esse negócio nada a ver. Tão querendo enfiar o Coringa. Goela abaixo. Melhor Coringa que já existiu. Mas fizeram a mesma coisa com o Gerar de Leto. Somos todos preconceituosos. No sentido de ter um preconceito de algo, sem preconceito prévio. Exatamente. Um pré-conceito. Sim. Acho que assim, a gente tem impressão sobre os atores, a gente tem impressão sobre os próprios filmes, o plot mesmo, os trailers, as cores, o diretor. Michael Bay, vem o filme do Michael Bay, vixi. Olha o Michael Bay, paquê, paquê, né? Explodir mais coisas, não aguento mais esse filme. Isso mudou depois que eu vi 13 horas, na verdade. Sabe que o Zack Snyder tem esse preconceito? Impressionante. O Zack Snyder tem esse preconceito. Isso é inacreditável, inaceitável. Tem gente que fala aí, pronto, vai deixar tudo em câmera lenta, vai estragar os filmes. O que ele faz? Olha aí, tá vendo? Fatos também, estatísticas aqui. Estatísticas que é que pega a carreira dele e... Eu não tô falando da parte do deixar ruim. Vai ter um treto na cena só sobre Zack Snyder. Tô falando da câmera lenta, tu vai dizer que não é. Todo filme tem cabra lenta. Já tá colocado aqui. É um estilo. É um fato. É um estilo. Mas é um fato. O Hans Zimmer pode botar bom em todo filme e eu... Sim, mas eu não tô criticando, eu tô dizendo que é um fato. Eu acho que você tá criticando. Eu não tô. Eu senti esse tone. Você tá achando porque vocês são aí... Não, vocês, o quê? Adoradores. Eu? Vocês aí. Adoradores de Snyder. O que vai ver se o homem se garante? Mas gente, já que falamos de Snyder, interrompendo aqui logo. Falou de preconceito também. Sabe quem também sofreu com isso? Foi a Gal Gadot. Gal Gadot. Assim que ela foi anunciada aí como a Mulher Maravilha, teve todo o lance desse preconceito porque, tipo assim, ela era vista como magra demais para o papel, né? Isso. Porque teria que... Nossa, como assim? Ela vai ser a Mulher Maravilha. Olha só a finura dela. É porque nas HQs... Eu critiquei. A Mulher Maravilha é muito tourada, sabe? Muito forte, muito bagaça. E as páginas que a gente tinha era da Gal Gadot ali, em Veloz e Furiosa, que ela tá... E ela é modela, né? Assim, ela tem um físico de modelo e muitas pessoas disseram que ela não seria capaz de fazer tal papel. Assim, como se as pessoas não pudessem ser capazes de malhar e se preparar para isso. A gente também tá aí, ó, desde que... Meu Deus, essas minhas coisas... Tu criticou ou foi, Tati? Critiquei. Critiquei porque... Você é autocrítica? Sim. Autocrítica. Eu me critico muito mais do que eu jamais critiquei a Gal Gadot. Então, assim, esse é qualquer dia pra mim. Eu, quando vi que isso ia acontecer, ah, essa é a Mulher Maravilha e tal, eu olhei e disse, ok, é uma mulher de cabelo preto, ela é bonita, massa. Ah, tu tinha toda aquela história, ela foi deserto, isso é legal e tal, mas muito magra, muito magra. Foi deserto. E eu sonhava, cara, muito em ver uma Mulher Maravilha forte. Forte, segurando o escudo de um jeito que você visse, que o escudo é pesado e os músculos aparecem quando ela tá segurando aquele peso. Eles falavam da Gina Carano na época, né? Que era uma lutadora de UFC que tava começando a chegar no cinema, que era até forte pra caramba, o bração e tudo mais. Só que eles precisavam de... Zack Snyder, né? Um gênio. Ele sabe, né? Sim, como sempre. Ele tem interpretação, carisma, a personagem precisa de carisma. E essa foi a... Uma Mulher Maravilha. Foi a uma vez que eu duvidei do Zack Snyder e tava o quê? Errado. Como sempre. Foi nesse dia que eu aprendi. Nunca duvidar, hein? Tá escrito lá no... Exatamente. Dá pra citar o exemplo de Han Solo, né? Recente aí, que a produção conturbadíssima saiu... Todo mundo, ai meu Deus, pra que esse Han Solo? Esse cara não tem nada a ver com o Han Solo. Esse vai ser horrível. O Maravilha foi feito, tipo, três meses antes do filme sair. Não, fora o negócio de... Tira o diretor... Esse não tinha o trailer, faltava alguns mesinhos pro filme e não tinha o trailer, sabe? Caos. Foi muito caótico isso aí. E já teve o fato de que ele vem de uma situação também ruim, entre aspas, né? Que é a questão dos últimos Jedi, que levou gente a absurdo dentro do próprio Thanos. Eu não entendo até... Esse é um assunto pra próxima... Próxima treta na semana. Treta na outra semana. Eu realmente não compreendo esse hate em cima dos últimos Jedi. Não, então nós não pode ter a treta. Porque... Vai, 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 vai. Mas o Han Solo em si, ele pediu isso, porque ele foi demitido, ele foi antecipado, porque Star Wars era sempre lançado no final do ano, ele trouxe pro meio do ano. Dezembro, pra maio. O ator não era parecido, não era quem a galera queria, não era o Ansel, que foi assim, triste pra mim. Mas o ator também foi toda questão de julgamento, né? Claro. Porque ele não é filme. As pessoas queriam o Han Solo. Eu queria muito o Ansel. Baby Drive, né? Ó, isso aí, julgamento ali. Não, eu tô dizendo, eu queria que... Possa, eu não tô dizendo... Tem nada a ver com o Han Solo, mano. Ele provavelmente fez a adição e não passou. É mais velho que o Harrison Ford, né? O nome dele é DJ Han Solo. Coloca o cara, o que que custa, enfim. Mas isso aí acabou sendo meio que feio pro filme, né? Que é um filme que eu particularmente... Eu não gostei, mas não é um filme, tipo, desastroso. É um filme bem ok. Nota seisinha ali, ok. Não chega a comprometer. Mas não, é o lixo, né? É um solo problemático. Vamos jogar esse, né? Pronto, estragaram. Pega no lixo. Por causa do Ryan Johnson, começou a onda de estragar esta voz. Não, e teve toda a questão também que a franquia, mesmo de Despertar da Força, veio com a mulher protagonista, que é a Rey, o negro também protagonista, que é o Finn. E isso, com certeza, irritou muitos dos fãs, né? Que estavam acostumados com a trilogia original, só o que presta. E não gostaram disso, da Rey ser a personagem principal. E o Finn também fazer parte disso. O Oscar Isaac é latino, né? É, sim, ela é latino, justamente. E aí, nos últimos Jedi, a gente tem mais presença feminina. E a Rey tem um papel nosso absurdo ali também. Temos a Rose também, que foi muito... É, a Kelly Mary Trenn foi atacada no Instagram depois disso. E, assim, é absurdo, porque Os Últimos Jedi sofreu com o Rey dentro do fandom, que acabou fazendo com que explodisse essa negatividade de uma forma bem alta. Assim, tipo, eles... Eram poucas pessoas, assim, se a gente colocar no âmbito geral das coisas, só que falando muito alto. E isso acabou causando um reje, assim, antes um pouco da estreia do filme, e aí que depois explodiu depois. Mas muita gente criticou, muita gente criticou, tendo visto o filme. Sim. E aí entrou na onda, assim, esse filme realmente é muito ruim. É, mas eu acho que a galera já entrou esperando uma coisa ruim, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não, teve muita... Porque essa treta... Poxa, o filme fez um bilhão e... As pessoas só não vêem o filme. A treta foi antes do filme. A gente foi com a Liga da Justiça, que as pessoas não foram assistindo, entendeu? Sim. Porque, ah, não gostei de BVS, não vou ver, vai ser a mesma coisa. Mas é porque o público geral, ele não sabe disso. Em relação ao Star Wars, o público geral não sabe que tá roubando o reje, não sabe que o filme não tá tendo essa recepção muito boa, então eles vão assistir, porque a Star Wars é bem diferente, tipo, filmes menores. Tem muito efeito manada nisso, né? De você, assim, ai, você assistiu e achou o filme ok. Aí você se junta, assim, com a galera, e aí o que tu achou? Aí todo mundo, caraca, que lixo. Aquele negócio ali que acontece ali, aí tu... O Diego, ela apareceu e fez isso aí, né? Aí você vai junto com a onda, e você não sabe nem muito bem, você tinha uma opinião, você viu o filme e achou bacaninha. Tipo assim, não comprometeu pra ti, ok. Aí você segue a onda. Tem gente que... Eu tenho um amigo em comum aqui, nós temos um amigo em comum, que ele assiste o filme e ele fala assim, vou ler as críticas agora pra formar a minha opinião. Eu falo assim, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, pra gente fechar essa discussão aqui. Faça uma pergunta. Mas tem que ser uma pergunta polêmica. Se for uma pergunta soft, eu nem quero. Pode criticar antes de ver interrogação. Você pode criticar e dizer assim, esse filme, ruim. Vou dar a minha opinião. Aí você pergunta, já assistiu? Não. É, mas é porque... Não, não. Só o que tinha... Tudo bem, às vezes os filmes são ruins, mas só o que tem a gente falando a opinião dos outros como se fosse isso, né? Muita gente nem tinha visto Capitão Marvel, aí lixo. Não, ninguém tinha visto o filme, não saiu. Ponto final. Eu acho que assim, tem certas vezes que você vai falar que o filme vai ser ruim por causa da sua impressão, justamente pelos conceitos que você tem aí antes, sobre as atores, diretores, sobre a... Exato. Tudo, tudo. Toda a produção que tá ali, né? Envolvida naquilo ali. Mas, uma coisa é você dizer, eu acho que vai ser ruim. Eu espero que esse filme aí não me dê muita coisa boa, não. A minha expectativa tá lá no subsolo 2, não vai dar muito certo. Outra coisa completamente diferente é você, de fato, entrar em sites de review, como Rotten Tomatoes, como IMDB... Metacritics. Metacritics. E ir lá, colocar uma nota baixa de propósito sem ter visto, começar a falar que o filme é ruim, que é um lixo por isso, 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 isso e aquilo, e tentar fazer um boicote negativo em cima de uma coisa que ainda não foi vista, que não saiu, que não aconteceu. Você, você que é o Zé Rotten Tomatoes, que tira aquele print, né? E manda lá aquela porcentagem no seu grupinho lá de amiguinho nerd, e tudo mais, sempre soube. Nunca... Esse filme nunca... Tem impossível funcionar esse filme. Na verdade, a prova é tanta que isso é uma coisa que é inaceitável que os próprios sites estão sofrendo com isso. A credibilidade deles, né? É colocada aí em xeque e eles estão tentando fazer isso funcionar de um jeito diferente, retirando essas críticas, eles falam que tem muita coisa escrita. Enfim, né? O Rotten Tomatoes estava sofrendo com esse tipo de ataque, assim, antes da pessoa ver, com o Botana Negra, com os últimos Jedi, mas eles sempre negaram que estava acontecendo esses ataques, entendeu? Só que com o Capitã Marvel, a coisa foi tão feia, assim, que eles... Escalou de uma forma, não é absurdo. Eles não puderam negar, porque tem essa ação do Rotten Tomatoes, que é o Quero Ver, né? Que a pessoa diz lá, coloca comentários por algum motivo antes de ver o filme. Sim, sim. E aí, várias pessoas colocaram dizendo, criticando o filme, dizendo que era muito ruim, etc, etc, sem ter visto, porque o filme não havia estreado ainda. E aí, o Rotten Tomatoes foi tanto isso que ele tirou essa opção de a pessoa comentar antes do filme sair, só vai ser disponível depois que o filme sair. E, assim, é absurdo, porque, tipo, você realmente, foi como você disse, Catiúcio, porque você achar uma coisa e dizer como sua opinião, acontece, a gente, todo mundo faz isso. só que falar factualmente, ah, não, esse filme é um lixo por causa disso aqui, sendo que o filme nem estreou mundialmente, você nem viu ainda, ou então baseada, já saiu a crítica de tal pessoa, vou dizer que esse filme é ruim, porque essa pessoa aqui achou, se a pessoa fosse o dono da razão do mundo, assim. É, inclusive, cuidado aí você que influencia os outros com a sua opinião, com o quanto você inflama aí o seu discurso, porque outras pessoas vão replicar esse discurso, então a responsabilidade é daquele que, né, coloca isso aí no mundo. Mas quando envolve fandom assim é muito difícil, né, o cara quer defender o seu, aí quer comparar com o outro. É, difícil, eu sei que é difícil, mas eu acho que a gente está entrando agora em uma época de responsabilidade nessas influências aí, porque a gente começou agora essa coisa de influenciador digital, de youtuber, é relativamente recente. Então, esse questionamento de até que ponto é ok falar, até que ponto é ok fazer polêmica, seja lá qual for o motivo, eu acho que ainda vai ser questionado. E tu, Júlio, você vai ficar de forinha aí, não vai falar, você pode ou não dizer opinião? Eu acho que todos somos preconceituosos. Estou vendo você fugir. Somos julgadores, nós estamos sempre julgando. Sim. Não é porque a gente assiste o trailer, a gente fala bem, mal, não sei o quê, a gente cria expectativa, tira a expectativa das pessoas. Não deveria ser, não deveria ser o objetivo tirar a expectativa. Ah, acontece. Mas quando você opina sobre algo de forma contundente, a pessoa, né, ai meu Deus, é, realmente é isso, não vou assistir esse filme, porque o filme tem nota 2 em algum lugar, sabe? Não, não deveria ser esse o papel da crítica tirar a vontade da pessoa de Elstir Filme. Só que, até eu estou engolindo as palavras, né, mas, é, cinema está muito caro. Então as pessoas, elas estão dizendo assim, esse filme, o, Fênix Negra, cara, olha assim, macho, olha o anterior, Apocalipse lá, olha a maquiagem dessa menina aí, da, da, mística lá, feita com tinta guache, negócio aí bizarro, olha, a primeira classe, olha esse. Não vou gastar dinheiro com esse filme não, gente, pelo amor de Deus, deve ser muito ruim, vai ser muito ruim. Beleza você não gastar o dinheiro. Aí você vai pro cinema, filho? Não é. Bacana? Estou dizendo que vai ser bacana, eu espero que seja, porque eu amo X-Men. Mas vai que ele é, de alguma forma, tudo indica que não vai ser. Não é? Sim, mas e se aí... Tu acha que não vai ser? Eu vi você falando aqui, né? Não, eu acho sim, mas eu não estou falando que vai ser, eu acho, é diferente. Temos uma contradição, então, do começo? Claro que não, é diferente, porque a gente não tem crítica aí, saindo de Fênix Negra, a gente não sabe se o filme é ruim ou não, de acordo com esse filme aí. Ninguém viu, nem o povo da Foca viu, esse filme nem vai nem sair. Eu acho que não, também sim. Fênix Negra vai, né? O Novas Notanças não vai. Será que vai cancelar? Será que vai cancelar? Será que vai cancelar? Será que vai cancelar? Já ia pra baixo no YouTube, que eles falam assim, né? Cancelar, sei lá o que é que vai acontecer, mas tretamos? Tretamos. Tretamos, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. Tretinha de leve, né? Se você quer ver mais treta, começar bem o quadro. Quer ver mais treta aqui, ó. Eu tô nessa jornada, mais discussão, Sofia. Mas a gente foi meio... Na próxima vez, então, a gente... É porque essa suta é muito responsável. dá uns gritos aqui atrás. E aí, depois a gente vem gravar, já com raiva. Se inscreve no nosso canal, quem gostou do quadro, sugiram temas aí pras próximas tretas. Fala coisa pra gente tretar. Tem coisa absurda, você sabe que tem. Coloca aqui os temas de treta, você acha que vai dar briga? Que vai acabar o canal? Que a gente vai se agredir fisicamente? Coloca aqui embaixo, mas a gente não vai ter isso jamais. Tipo, comparar animações da Disney? É, mas... Tipo, Mulan e Rei Leão? Isso é tão fácil. Ou Star Wars sem os anéis? Isso é muito fácil. Não. Por que que Star Wars é melhor do que sem os anéis? Ou ao contrário? Não, mas esse é outro vídeo. É outro vídeo. Você ia estar criando aqui. Outro, outro... É o Rapadura Fights, é? É. Tudo bem. Coloca aqui o que a gente quer saber. Mas, o importante é o seguinte, jamais leva as coisas pro lado da violência física. Obrigado. Ah, vai bater bem. Daqui a pouco não vai fazendo nada, né? Não, vai bater. Não pode bater, não pode xingar, não pode cuspir. Pode não. Não, violência formal é violência. A gente vai fazer o quê? A gente vai comunicar? Então, é o que eu tô falando. A gente vai se comunicar, a gente vai se xingar como assim? Tipo, se eu tô olhando assim? Bom. Não, mas é diferente. Vai fazer igual o... Vamos, o Grigo Motta ensina o filme que faz assim, ó.